Música Bom dia galera que acompanha o meu canal Tá tirando o sangue desse canário da terra aqui agora pra fazer sexagem Aproveitar e fazer o vídeo aí pra mostrar pra vocês como que coleta o sangue do passarinho Você vai pegar a unha do passarinho aqui E vai cortar E vai cortar ela Na... Tem uma veia dentro dela, eu vou tá deixando pra vocês aí do lado aí Pra vocês verem mais ou menos como que funciona Aqui já tá começando a sair o sangue Vai vir aqui no local indicado Vai tá colocando esse sangue É só guardar o sangue que sai aí, ele sai devagar É só guardar E vai sair Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau beleza galera você quer se a gente não precisa mais que isso a quantidade já dá para enviar para o laboratório e o pessoal está informando para vocês seu pássaro macho ou fêmea qualquer dúvida aí deixar nos comentários beleza vou estar mostrando agora para vocês depois de colher o sangue que você deve fazer para cortar o sangramento passaram para o pássaro não ficar sangrando tá pela pela qual o corte você fez aqui da rua bom pessoal eu tô sem palito de fósforo aqui vou usar esse palito de dente acender ele aqui com isqueiro você vai acender no caso aqui como se fosse um palito de fósforo vai pegar o dedinho que você cortou vai soprar vai encostar só essa brazinha na ponta da onde você cortou para cauterizar beleza aqui cauterizei acabou não vai sangrar mais cauterizei a ponta da unha então sangramento para aqui agora você já pode devolver a ave para a gaiola sem que ela continue sangrando muita gente corta e põe na gaiola passarinho continua sangrando com a morragem lá dentro da gaiola entendeu então não devemos esquecer de fazer essa cauterização para parar o sangramento vocês vão conseguir ver aí ó mas parou aqui não vai não vai sangrar mais beleza é só devolver o passarinho agora para a gaiola enviar o sangue para o laboratório o pessoal fazer a a sexagem está te informando se o pássaro é macho ou fêmea eu tenho dois pardos aqui vou tirar do outro agora também vou mandar para o laboratório em breve saber se os bichinhos são macho ou fêmea se tiver dúvida aí pode deixar no link nos comentários quem gostou da dica deixou a equipe beleza abraço galera com deus e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto